Comprar uma som de bar com excelente qualidade de som não é uma tarefa nada fácil. Afinal, tem vários modelos no mercado que entregam baixo desempenho. Pensando nisso, nós do Comprou Avaliou fizemos vários testes até chegar na lista das 5 melhores som de bars do mercado atualmente. Selecionamos uma barra de som boa e barata 5.1 e até mesmo com suporte a Alexa. Então se prepare para encontrar um modelo perfeito pagando bem abaixo do mercado e com 100% de segurança. Mas antes de irmos para o top 5, eu quero pedir de coração para você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, pois isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Iniciando pelo quinto lugar, temos a JBL SB130. Se você está com o orçamento apertado e busca por uma som de bar boa e barata, essa sem dúvidas é a melhor escolha. Com 2.0 canais, ela produz 55 watts de potência e vem com um Dolby Digital, que garante som potente e graves profundos para assistir filmes e séries. Além disso, a barra de som tem suporte Bluetooth para você escolher a música remotamente a partir de qualquer smartphone, tablet ou notebook. E para ficar ainda melhor, a sua conexão é feita com HDMI ARC, que é um único cabo simplificado. A barra de som é vendida entre R$ 892 a R$ 905, mas clicando no link da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Partindo para o quarto lugar, nós temos a Yamaha YAS 109. Agora, se você está procurando por uma barra de som com suporte Alexa, essa é a melhor escolha. Ela promete um som 3D mais imersivo que as concorrentes que também usam DTS Virtual X. Seu subwoofer tem graves mais profundos com saída frontal e tudo isso com 120 watts de potência. Um extra interessante que pode atrair muita gente é o suporte assistente virtual Alexa, que garante que você escute e faça comando de voz, como pedir para tocar músicas, escutar as notícias do dia, previsão do tempo e muitas outras coisas. E caso você queira privacidade, basta utilizar o recurso mudo para silenciar a Alexa. O item é vendido entre R$ 2.896 a R$ 2.933. Em terceiro lugar, temos a Samsung HWA455ZD. Essa é a opção perfeita para quem está procurando por uma som de bar 2.1 canais. Com um design minimalista e compacto, o modelo pode ser perfeitamente acomodado sob o televisor sem maiores problemas. Mesmo com preço mais acessível, o modelo é capaz de distribuir o som de maneira eficiente por todo o espaço. Com 300 watts de potência, ela se conecta à TV por Bluetooth, facilitando a conexão e espalhando um som de alto nível pelo ambiente. Além disso, o seu subwoofer sem fio pode ser posicionado onde for melhor para permitir, assim, sons graves mais fortes. O item é vendido entre R$ 1.124 a R$ 1.257. E o link mais barato e seguro está na descrição. Partindo para o segundo lugar, nós temos a LG SNH5. Esse modelo é para quem está procurando por uma som de bar para filmes e séries. Com um som de 4.1 canais com direito à inteligência artificial que equaliza o som para cada tipo de programa, O aparelho possui áudio 3D que transforma a sua casa em um verdadeiro cinema. E tudo isso com 600 watts de RMS. Ela é bastante completa, com conectividade Wi-Fi, Bluetooth e ótica. Além disso, a barra de som consegue reproduzir áudio sem compreensão e tem suporte aos codecs mais avançados. O aparelho tem uma largura bem grande que chega a ultrapassar o tamanho de uma TV de 43 polegadas. O produto é vendido entre R$ 2.965 a R$ 3.705. Agora em primeiríssimo lugar fica a JBL Bar. Sem dúvidas, essa é a melhor som de bar 5.1 canais do mercado atualmente. Ela se adequa aos mais diversos conteúdos, mas é inegável que o seu desempenho é melhor com filmes e séries. No que diz respeito à potência, esta barra é realmente um ótimo produto e tem 325 watts no total. Nela estão presentes 5 alto-falantes e um subwoofer focado exclusivamente na execução de frequências mais baixas, ou seja, tons graves. Já na parte superior, estão presentes alguns botões que se usa com frequência, como ligar, alterar o volume e modificar a conexão. Mas você também pode controlar tudo por meio do controle remoto e alimentado com duas pilhas 2A. A barra de som é vendida entre R$ 3.592 a R$ 3.662, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Qual dessas som de bar você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar uma barra de som. E vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti